Em nossa crônica do dia, vamos falar sobre esse tema, renovado sentido de responsabilidade. Não raras vezes deparamos-nos com discursos de pessoas que, quando entrevistadas ou questionadas sobre eventuais insucessos e percalços em sua atuação profissional ou mesmo em sua vida pessoal, longe de assumir a culpa sobre tais insucessos, seguem a linha pseudo-argumentativa segundo a qual a responsabilidade por qualquer problema é sempre dos outros, seja dos familiares, dos colaboradores, dos colegas de trabalho ou do governo. O que salta aos olhos nessas situações é o entendimento deturpado de algumas pessoas acerca da própria responsabilidade na construção do sucesso profissional e pessoal. Se suas reclamações pelo menos exprimissem alguma consternação, seriam mais honrosas. Porém, elas traduzem quase sempre apenas o vil sentimento de transferência de responsabilidade manifestado por palavras inúteis e conceitos vazios, bem como pela incapacidade de reconhecer as faltas cometidas. Como consequência da vaidade e da falsidade, muitas vezes enfatizadas na contemporaneidade, alguns seres menos afeitos ao autoconhecimento e ao estudo da espiritualidade vêm se tornando cada vez mais alienados, desenvolvendo estilos de vida profundamente patéticos e doentios, atordidos por essa falsa compreensão da realidade potencializada pelos dramas éticos que ora vivenciamos, optam muitas vezes por isentar-se de suas responsabilidades, sentindo-se impotentes diante dos compromissos assumidos. Na perspectiva delineada, cabe ressaltar que, dentre os equívocos de que o mundo está cheio, um se distingue como revelador da profundidade da crise ética que atravessamos, o impulso doentio de colocar sobre os ombros de terceiros o fardo que cada um tem de carregar, não por castigo ou coisa que o valha, mas como oportunidade para enrijecer as fibras do próprio caráter, ganhar vitalidade moral e ascender espiritualmente. O suposto alívio experimentado por alguém que consegue iludir o próximo, abstendo-se de suas responsabilidades e transferindo as razões de seus insucessos e projetos frustrados a terceiros, é muito insignificante, irrisório e desprezível quando comparado ao magnífico bem-estar que brota de uma conduta sincera, advinda da admissão das próprias culpas e responsabilidades e do comprometimento pessoal em melhorar sempre e cada vez mais. Na tentativa de despertar-lhe o senso de responsabilidade, é imperioso lembrar ao ser humano que dribla as consciências alheias, enganando-as a elas e a si mesmo, que não há felicidade maior, mais vasta e mais intensa do que buscar com sinceridade de propósitos o auto-aprimoramento. Romper com a negatividade da transferência de responsabilidade e com o uso caricatural de máscaras que buscam disfarçar as próprias culpas e defeitos é um dos mais destacados objetivos de nossos estudos filosófico-espiritualistas, cuja finalidade básica é o esclarecimento espiritual. Amigos, a prática do esclarecimento espiritual proporcionado pelo racionalismo cristão nos conduz à abertura aos valores transcendentes, ao cultivo das virtudes, enfim, de uma vida simples e reta, renovando o sentido de responsabilidade, fazendo crescer a solidariedade e aprofundando o amor à sinceridade, à honestidade e à aprobidade. Busquêmo-lo com coragem e determinação e jamais incidiremos na triste e deplorável transferência de responsabilidades. Pelo contrário, esclarecidos e lúcidos, saberemos colher as lições e aprendizados oriundos dos desafios que, felizmente, se nos apresentam a todo momento. desenvolvimento. Obrigado.